O balão cai com tudo isso é destrangeiro no deserto do Egito, a gente conta já já, agora são oito horas e seis. Tem coisas que a gente nunca cessa de dinheiro, mas pra acabar com as manchas mais resistentes no dinheiro, é só usar velhos, primeiro ou dois. Tua fórmula exigida tem ação de resistentes, libera bolhos de oxigênio e acaba com as manchas na primeira lavagem. Gênesis poderam dois com ação de resistentes, com cinco rosas e perda manchas. Gênesis poderam dois com ação de resistentes, com cinco rosas e perda manchas. Gênesis poderam dois com ação de resistentes, com cinco rosas e perda manchas. Gênesis poderam dois com ação de resistentes, com um valor social de resistentes, com cinco rosas e perda manchas. O Brasil está entre os países que mais descartam antipanicos eletrônicos e muitas vezes de maneira inadequada. Só de computadores são quase 100 mil toneladas por ano. Então, Carlos, agora os fabricantes vão ter que reciclar parte desse material, né? Em nome da ecologia, pelo menos, né, Fico? O governo agora quer definir critérios mais rígidos para esse descarte de eletroeletrônicos. Para isso, pediu a ajuda dos fabricantes, além de reciclar pelo menos 17% de tudo o que produzir.